Você já sabe né? Você já tá né? Você já tá né? Tá com aquela vontade de dar um mergulho lá no SESI De virar a mota lá no SESI De jogar basquete no SESI Oi, é o jeito que ela vira amor? Você não tá com graça mais comigo não? Você tá de mal? Olha a minha visão quando você beija ela Ah, que será de leite? Ah, que será de leite? Ah Ah, vou te pegar Ah, vou te morder Ah, menina Ah, sorteira Ah, vai tomar banho Ah, meu Deusinho Ah, menina Ah, você te pega Ah, vou jogar você na banheira Ah, menina Ah Ah Tô calma Princesa Gostou da arte que seu papai tá fazendo com você, né? É, né? Quatro, mano, carai Essa brincadeira foi pouca, hein Dá tchau pra canta Manda beijinho, manda Ah, eu joguei o bobo e ela já cantou Mano Espera Certo 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 Certo